Muito bom dia, Karen, bom dia aos ouvintes que acompanham a programação da Interativa FM. Nós viemos até a Delegacia da Polícia Civil de Capitão Leandro das Marques para conversar com o delegado Dr. Diego Valim para trazer mais detalhes, mais informações sobre as últimas operações aqui no nosso município. Karen, nós tivemos na quinta-feira a apreensão de duas armas no município de Santa Lúcia, uma operação que começou aqui em Capitão Leandro das Marques e também tivemos nessa sexta-feira pela manhã aí mais uma arma, um revólver de calibre .38, apreendido também aqui em Capitão e uma pessoa também foi presa e encaminhada à delegacia aqui do nosso município. Nós conversamos com o Dr. Diego Valim para trazer essas informações. Doutor, seja bem-vindo à nossa programação, muito bom dia. Que operações foram essas, que investigações que estão acontecendo no nosso município e que trabalho que é esse que a Polícia Civil aqui de Capitão Leandro das Marques está realizando também para, claro, aumentar a segurança da nossa população. Bom dia. Bom dia. É, o pessoal está focado nesse combate aí, essa posse de armas ilegais nas residências, em zonas rurais, tendo em vista que, às vezes, por ter arma em casa, acaba ocorrendo homicídios, acaba ocorrendo outros crimes relacionados a essa posse dessas armas ilegais. Então, já preventivamente, para coibir esses outros crimes mais graves, o pessoal da investigação levantou diversas informações a respeito de possíveis localidades onde teriam armas de fogo. Então, semana passada, a gente deu cumprimento a alguns mandados, onde resultou em apreensões de armas de fogo e alguns elementos presos. Nessa semana, então, dando continuidade na data de ontem, a gente cumpriu alguns mandados de busca e apreensão aqui na cidade de Capitão. Num desses locais, a equipe teve informações de que armas teriam sido levadas para a zona rural de Santa Lúcia. Então, os policiais deslocaram até Santa Lúcia e acabaram encontrando duas espingardas lá que foram apreendidas. E, na data de hoje, pela manhã, foi cumprido mais um mandado de busca, onde foi localizado um revólver e foi apreendido e o indivíduo detido e preso em flagrante. Muito bem, delegado. Essas investigações aconteceram por causa de disparos de armas de fogo que aconteceram anteriormente. Quer dizer, foi quase que tentativas de homicídio que aconteceram e agora a polícia também dá resposta para a sociedade, até para ter uma segurança maior no nosso município. Isso, esses mandados foram, alguns deles foram pedidos em situações que envolveram disparos de armas de fogo. Um foi recentemente, o outro foi no ano de 2019. Um deles até foi numa situação de contexto de violência doméstica. Então, nesse conjunto de elementos e visando coibir e prevenir essa ocorrência de crimes mais graves, que foi feito esse levantamento de informações e essas operações no combate a essa posse ilegal de armas de fogo. Qual que é a avaliação que a Polícia Civil aqui de Capitão faz a respeito dessa segurança pública aqui de Capitão Leandro das Marques, tendo em vista que a gente teve uma diminuição grande aí no número de crimes e de ondos, a gente teve apenas um homicídio registrado nesse ano de 2020, a avaliação com certeza deve ser positiva por parte da Delegacia da Polícia Civil. É, a gente comenta até internamente aqui, até parabeniza publicamente a equipe pelo esforço, apesar da estrutura da delegacia ser pequena, ter pouco efetivo policial, os policiais que aqui trabalham não medem esforços de combater essa criminalidade, trazer tranquilidade e segurança para o povo de Capitão, não só de Capitão, como da comarca inteira. Esse ano a gente teve somente um homicídio que já foi elucidado, então a resposta é essa, acho que fica do trabalho, o resultado que a gente tem é esse, essas estatísticas, esses números que são favoráveis à segurança. Também agradecer que a gente teve o apoio da Polícia Militar nesse cumprimento desses mandatos também na data de ontem, que são parceiros nossos aqui, sempre que a gente precisa eles estão dispostos a ajudar a gente, e que fazem um trabalho bem feito deles também de prevenção aos crimes. Delegado, a gente tem ouvido muito falar sobre as cadeias, que em muitos lugares as cadeias públicas estavam liberando presos por conta do coronavírus, essa questão toda da pandemia. Como que está a estrutura da cadeia pública aqui de Capitão Leandro das Marques em relação a isso? Qual que é o número que a gente tem hoje de pessoas presas aqui dentro e qual que é a capacidade de lotação da cadeia? A lotação, formalmente, a capacidade seriam 16 presos. Então, hoje está com 34 presos. Na verdade, é uma questão que a gente briga porque lugar de presos não é em delegacia de polícia. Presos têm que estar em penitenciária e cadeias públicas. Então, infelizmente, ainda isso aí perdura no estado do Paraná e os investigadores têm que ficar nesse desvio de função, de ficar fazendo a custódia de presos, ao invés de estar investigando os crimes que ocorrem. Então, tem que se dividir nesse trabalho aí e executar essa custódia dos presos ainda. Mas, em relação ao Covid, as visitas foram suspensas para evitar essa contaminação. Aqui não tem nenhuma suspeita entre os detidos. E, enquanto tiver essa pandemia aí, a gente segue as orientações do departamento, no sentido de ficarem suspensas as visitas. Delegado, outro assunto também é a questão da violência doméstica, que a gente tem relatos aí, tem dados em todo o país, que houve um aumento na violência doméstica durante essa questão de pandemia, pessoal mais em casa. Aqui, para a Capitão Leandro das Marques, houve este aumento? Ou os números continuaram parecidos com o que vinha acontecendo anteriormente? É, na primeira semana, nesses primeiros 15 dias que começou a pandemia, o pessoal ficou meio assustado. E, naquele pequeno período, deu uma diminuição. O pessoal também não procurava muito a delegacia, não saía muito à rua. Mas, posteriormente, àqueles dias iniciais, voltou à normalidade, assim, não chegou a ter números maiores, mas, estatisticamente, assim, estão nos mesmos números de antes da pandemia. Muito bem. Os trabalhos da Polícia Civil aqui de Capitão continuam para levar, é claro, maior segurança e cumprir também as decisões judiciais aqui da nossa comarca. Isso, pessoal, apesar dessa pandemia aí ter dificultado um pouco o nosso trabalho, a gente, como um serviço essencial, a gente não parou de executar nosso trabalho investigativo e a equipe da delegacia continua fazendo da melhor forma possível o trabalho para trazer segurança e tranquilidade à população da comarca. Agradeço o doutor Diego Valim por receber a nossa reportagem, as portas da interativa abertas sempre para, é claro, registrar e noticiar os trabalhos da Polícia Civil aqui no nosso município. É a gente da Polícia Civil que agradece o espaço e ter essa oportunidade de poder passar um pouco para a população o trabalho que a gente vem realizando aqui e mostrar que o trabalho da Polícia Civil não parou, mesmo nesse momento aí. E a gente continua aqui à disposição também da população para qualquer denúncia, qualquer informações que tenham, podem se comunicar com a gente e repassar as informações. Muito bem, Karen, nós conversamos com o delegado da Polícia Civil aqui de Capitão Leandro das Marques, o doutor Diego Valim, trazendo informações para a nossa população, falando dos trabalhos que estão acontecendo aqui na Delegacia da Polícia Civil de Capitão Leandro das Marques, é claro, chefiado pelo doutor Diego Valim aqui no nosso município. Karen, essas são as informações aqui direto da Delegacia da Polícia Civil de Capitão Leandro das Marques com informações, repórter Roberto Pereira. E aí E aí